Amor, como a gente fica nervoso né, mas é um nervoso diferente, é aquele frio na barriga de um sonho sendo realizado, e este é mais um sonho que estamos realizando juntos, mais um de muitos que ainda realizaremos, acredito que a vida seja feita de encontros, e com certeza, você é o melhor encontro que já me aconteceu. É verdade, eu estou muito nervosa, e muito feliz de estar aqui, meu amor. Quem podia imaginar que a nossa amizade nos traria neste momento, não é mesmo? Gostaria que soubesse que quero passar o resto da minha vida ao seu lado, compartilhando momentos e escrevendo nossas histórias. Gostaria também de te agradecer pelo companheiro que você é, e por me ensinar tanto, todo dia eu acredito no meu nome. Vou me fazer rir, e também por me puxar a orelha às vezes, porque você briga às vezes. Não é mesmo? Eu vejo! Eu vejo aqui até o dia e eu vejo aqui. É o que você gosta? Você tá esperando o seu. Você vai se divertir, cara? Neste dia tão especial, o meu compromisso para contigo é que farei o possível e o impossível para lhe fazer feliz por toda a nossa vida. Eu te amo hoje e te amarei para sempre.